Fala galera, beleza? Tô mostrando mais um vídeo pra vocês E bom galera, nesse vídeo vai ser um tutorial Já que na próxima terça é... É um quadro lá que eu disse de futebol Que eu já esqueci, né? Que eu tenho mal de Alzheimer Tô zoando Mas continuando, é... Eu vou mostrar um tutorial pra vocês De como você proteger seu celular De vírus Primeiro passo Vocês precisam Saber mexer na Play Store Aí você clica aqui E coloca Psefe Aí você clica nesse Não, não vou instalar porque eu já tenho Instalado Esse aplicativo galera Só pra lembrar Não tem mais como desinstalar Se tiver eu não sei Aí você atualiza, né? Que nem vou fazer agora Tá? Tá? Música Opa galera Cliquei no lado errado Você sai da Play Store Após ter baixado E aqui Você clica Aí vai dar o Psafe e iniciou Você clica Ou melhor dizendo Aí você vai saber Quais apps recentes você está usando Você pode sincronizar Você pode configurar seu telefone Para não ser roubado Você pode ver Quanto de memória é usado Quanto de memória Falta Aí ó Você pode Limpar Acelerar a internet E ele vai verificar agora Os apps que usam a internet E assim que você limpa Seu celular de todo o aplicativo Sujo Ou que tira um pouco de memória Do seu celular Os apps que eu tenho aqui Que usa a internet Por enquanto O Instagram O Counter Terrorist Não usa É que ele saiu errado Aí aqui está Antivírus Aí você clicando no antivírus Ele vai verificar Todos Mas todas 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 as pastas Todos os arquivos O que você tem no celular Que você tem no celular O que todo mundo possa ver Ele vai mostrar aqui Como vocês estão vendo Que não oferece nenhum tipo de risco Ao seu celular Hackeado Ou entrar um vírus Ou coisa do tipo O que você tem no celular O que você tem em no celular Aí galera, ó Como vocês estão vendo aqui É... Aí já tem dois dias sem realizar uma limpeza É quando precisa de limpeza E é sempre bom você limpar Porque vai tá dando espalho celular É sempre bom você tá limpando, né? E também pra... Como a espalho celular Pra você baixar jogos e você gosta E eu confio muito nesse aplicativo Porque ele nunca me deu algum problema E ó Vocês estão vendo, estão verificando Tá dando tudo certo É esse aplicativo Psafe Total Você clica e instala E seu celular vai ficar protegido de qualquer... Qualquer ameaça Melhor dizendo E é um tutorial muito fácil Pra celulares de Android No caso meu aqui é o Samsung Galaxy O Mini S... S4 Aí aqui... Gerenciador de Apps Você pode verificar Você pode proteger o cofre O que que é cofre? Onde você guarda seus aplicativos favoritos Bom galera O vídeo foi esse Se você gostou já deixa aquele like Pra ajudar... Pra ajudar na divulgação É... Deixe seu favorito Seu comentário Compartilhamento Né... E fiquem ligados no canal Né... Que amanhã vai ter aventureiro Análise de futebol Nacional Que eu falo mais de time brasileiro E... E quinta Vocês tem bagunça com cebola Games Bagunça com cebola Games E... Eu acho que é isso Sexta tem top 10 Divulgação E games Sábado Crítica na arbitragem Games Desafios Domingo É isso E até a próxima galera Espero que gostem desse tutorial Tchau